Música Ai cara, que cama dura, Jão Nossa, eu tenho que trocar aqui o colchão dela Caraca, cadê minha cama? Ih, cadê a ilha, mano? Sério, eu me transportei pra outra ilha? Mano, o que é isso? Sério, tá virando bagunça já isso aqui, velho Minha cama era pra estar aqui, mano Cadê minha cama? Por isso que minhas costas tudo doendo Ai, minhas costas Nossa, velho Credo, eu tô todo ferrado Ai, minhas costas A espada é essa, velho Eu nunca vi essa espada, meu Deus Golden apple Maçã dourada Ai, velho Mano, eu tô morrendo de fome Eu acho que eu vou ter que matar essa voquinha Me desculpem, voquinha Me desculpem Me desculpem por te matar Ai, vaquinha, me desculpe Me desculpe, vaquinha Vou ter que comer Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia, mano E agora o problema é como é que eu vou fazer Pra conseguir O resto das coisas, velho Mano, como é que eu consegui Aquelas coisas de novo, mano Mano, aqui Eu não tenho a vara de pescar Não tenho nada, mano Sério, aquele Mano, aquele Deus Tá me deixando com raiva já, velho Ô, Deus Você tá aí, mano Você tá aí? Ô, onde você quer que eu apareça? Apareça Eu sou um... Quem é? Você pediu um Deus Mas como assim? Pera aí, pera aí Quem é você? Eu sou o Deus desse mundo Mas como assim ser o Deus desse mundo, cara? Sério, Deus do outro mundo lá e me teleportou pra cá Nessa ilha grande aqui Como assim ser o Deus daqui? Eu sou o Deus de todas as ilhas Como assim, velho? Para de mentir Mano, sério Mano, para de mentir pra mim Eu não estou mentindo Para de mentir, cara Você é o Deus daqui, mano Tá, tá, tá Deixa quieto, vai Mas o que eu faço pra sair desse mundo, cara? Eu quero sair Eu quero voltar na minha casa Quero voltar ao meu emprego, mano Quero voltar a xingar minha vizinha Como é que eu faço isso? Você terá que enfrentar um desafio Mas como assim desafio? Me explica mais sobre esse desafio Você terá uma meta para alcançar esse mundo Tá, tá Mas como assim uma meta? Eu tenho que fazer o que pra sair daqui? Você terá que me ajudar a matar o Erro Brine Pera aí, Erro Brine? Quem é o Erro Brine, mano? Cara, velho Se isso for uma lenda, você tá ferrado Cara, você é só uma lenda? Não, não é uma lenda Isso é verdade Como assim, velho? Verdade, Erro Brine Me diz como ele é Ele é que nem O Steve Tá, Steve é o É o meu vizinho Tá, fala aí o que tem mais Ele é tipo seu vizinho Só que de olho branco Pera aí Olho branco? Cara, você tá me deixando com medo? Cara, você tá me deixando com medo? Sério mesmo? Mano, você tá me deixando com medo? Você pediu Que, mano? Cara, mano, sério Tô ficando com medo já de você, mano Não, não ficarás com medo Quando descobriram quem era o Erro Brine Pera aí, cara Pera aí, cara Você não consegue com ele Porque você é o deus Como é que você? Como é que você, mano? Sério Você não consegue controlar o Erro Brine E precisa da minha ajuda? Mano, como é assim? Você é o deus desse mundo Você tem poder Pra derrotar o Erro Brine Sim, eu sou um deus Só que ele também é um deus E ele matou Todos os deuses desse mundo Não só eu Como todos os outros Pera aí, então Pera aí Ele matou todos os deuses E você tá aqui como? Eu consegui fugir Ah, então você é um fujão É isso Você tá com medo do Erro Brine? Olha, eu tenho mais poder Que muita gente aqui E o Erro Brine Ele é muito forte Ele conquistou Muitas coisas E ele tá com poder absoluto Ele não tem como ninguém matar ele Como assim? Matar ele, mano Velho Matar o Erro Brine Não é agora Não é a meta Eu preciso sair daqui Mas eu já disse Que pra você sair daqui Você terá Que matar O Erro Brine Cara, velho Tá, tá Mas onde eu encontro Esse tal Erro Brine? Primeiramente Você não tem Tanta força assim Para combater o Erro Brine Como é que eu faço Pra sair desse mundo? Como é que eu faço Pra me livrar daqui? Você terá que matar O Erro Brine Eu já disse Tá, cara Isso eu já entendi Mas aqui Como é que eu faço Pra tá Sei lá, mano Tá Tá saindo Sei lá Matando o Erro Brine Como é que eu ganho O poder absoluto Contra ele? Se nem você Tem o poder absoluto Você terás Que encontrar A espada mais forte De todo esse reino Qual é o nome da espada? Ai, caraca Tem alguém me batendo aqui É um zumbi Como é que é o nome Como é que eu te chamo Essa espada aqui? Essa espada cinza Estranhona aqui? Sim Você E... Peraí Antes de eu te falar Qualquer coisa Como é que é essa espada? Como é que eu uso ela? Tô vendo que tá saindo O vento de mim E tá me dando Uma diarreia loucona Aqui, mano Pra você conseguir Desbloquear O poder dela Você terá Que Evolui-la A último nível Para você conseguir Até lá Você pode Usar o poder Do dano dela Ok, ok Tá, então é nóis É nóis Tamo junto Hum... Deus, tá ainda aí? Tá ainda aí, mano? Cara, me deixou falando sozinho Mas é melhor a gente dormir Do que ficar aqui, né, mano? Ai, que delícia Vamos dormir aqui Ai, que delícia Eu vou dormir E amanhã Eu decido o que eu faço Talvez vou atrás da Big Berta Ai, vou dormir Hum... 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 Hum...